Não provocar, vou descer, vou instigar Peço beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Não lembra do ritmo também E aí, vamos ver mais um vídeo do canal Eu sou a Baipamela E aí, e aí, e aí Gente, no vídeo eu já estou aqui Para fazer com vocês um react, gente De uma coisa que vocês amam Porque vocês amam, eu recomendo Mas Eu não recomendo que você assista esse vídeo à noite Não seja louca como eu, que estou gravando esse vídeo 10h56 da noite Então se você não assistiu à noite é melhor Mas se você for maluca como eu, tanto faz o horário que você vai assistir Porque você é doidona, né? Ou doidão, depende de quem você seja Ou como você se veja Enfim, então esse é o vídeo de hoje Vamos reagir a histórias exatas Eu tenho um espelho aqui na frente Não sei se é muito legal Ele está aqui, vou deixar ele aqui, ó Viradinho Eu não quero olhar para a cara dele não nesse momento E aí, gente, esse vai ser o vídeo, tá? Já deixa o like se você gosta dos estilos de vídeo Se inscreve no canal Me acompanha também nas redes sociais Arroba Baipamela no Instagram Arroba Baipamela no TikTok e no Twitter Tá? E vamos para o vídeo de hoje Vamos ver o que Tana Fefe tem para nós Vamos lá, então, para o primeiro vídeo de histórias Bizarra Ai, meu Deus Já batiu meu c... Tu viu? Eu comecei um ótimo vídeo, viu? Vamos lá, primeira história Vocês lembram desse joguinho que todo mundo jogava? Eu lembro, da gatinha No tom também Mas enfim, a gente vai falar da Angela hoje Basicamente, ficava falando com ela Podia fazer perguntas e ela respondia para você Só que tem meio que uma teoria De que, na verdade, eu coloquei ali Era tipo um aplicativo para espionar crianças No final das contas, falam que, de fato O app foi tomado por um grupo de hackers Como eles têm acesso à sua câmera Se você tem mais de 18 anos, não acontece nada Mas se você é mais novo que isso Ela começa a te fazer umas perguntas muito estranhas Tipo, aonde você mora? Quantos anos você tem? O nome dos seus pais? Qual o número do seu telefone? Pela câmera do seu telefone, eles estão, tipo, te vigiando Ficam tirando fotos de você e vídeos E salvam todas as suas respostas E, ó, tem várias teorias Que você consegue ver um homem dentro do olho dela Uma vez foram testar isso Uma menininha de mais ou menos uns 12 anos Respondeu que ela tinha mais ou menos uns 30 E o gato, a Angela Respondeu falando Não, isso é mentira Você tem mais ou menos uns 12 O que vocês acham? Meu Deus Olha, eu começo a fazer barulho estranho Eu não gosto dessa situação, tá? Não! 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 Já tô avisando Não gosto dessa situação Olha o joguinho O joguinho que espiona pessoas Ainda bem que eu nunca tive esse jogo, gente Quem tinha muito esse jogo no celular? Minha mãe Minha mãe deve ter até hoje Do nada, a gatinha miava, inclusive Do nada, fazia um miá no celular dela Aí eu falava Que isso? Minha mãe, ela é a minha gatinha Minha mãe é viciada nesse jogo Olha, mãe Toma cuidado, hein Presta atenção Sei que você tá assistindo esse vídeo Oi, essa é a verdade assustadora Atrás de Peppa Pig A gente, olha o desenho A Peppa Pig foi diagnosticada com câncer Com apenas 2 anos de idade Passava boa parte da sua vida deitada na cama Acho que eu sou a Peppa Pig Porque eu fico sempre deitada, tá? Tira a outra parte Retira o que eu disse Vamos continuar? Na hora de que alguém ficasse perto dela Pra supervisionar ela Pra tomar conta Ela conseguiu ficar viva Era como se a família dela Não quisesse estar com ela Até que o pai dela Até que o pai dela Teve uma péssima ideia Ele decidiu acorrentar a Peppa Na cama Pra ela nunca mais poder sair do quarto E alguns anos depois Os pais dela tiveram outra criança E eles deram o nome de Peppa também Pra substituir a antiga Peppa Que continua presa no quarto E se você pesquisa no Google Casa da Peppa Pig Wallpaper Olha o que aparece Primeira vista Você não vê nada, certo? Aqui o pai A mãe A Peppa Na teoria E a criança Tá Mas agora Olha aqui Se a Peppa tá aqui Quem que é essa aqui? Tudo bom? Quem que é aquela ali, hein, gente? Então Não, pera, não Ou, pera Esses desenhos assim Eu não sei, viu? Tem uns desenhos que tem uma história diferente por trás Tipo a da Hello Kitty Que falam que ela não tem boca Porque a Hello Kitty da vida real Eu tinha a boca costurada E aí costuraram a boca dela Pra um impacto Se o desenho fizesse sucesso Tudo mais Por isso que ela não tem boca Já escutaram essa história da Hello Kitty? É umas coisas muito bizarras, gente Também nunca assisti esse desenho da Peppa Então acho que tá ótimo, né? Vamos pro próximo Oi Nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa bem bizarra Que aconteceu lá nos Estados Unidos Essa senhorinha que eu vou passar o vídeo aqui pra vocês Se chama Cíntia E ela num surto de raiva Acabou matando o genro dela E ela tá feliz com isso Enfim, ela basicamente confessa É a guerra, né? É a guerra de sogra e genro Todo genro odeia sua sogra, né? Não posso falar isso Porque eu não odeio minha sogra Graças a Deus E também acho que o vídeo eu não odeio a sogra dele E toda sogra odeia seu genro Mas Eu nunca vivi isso, eu acho Mas geralmente tem muitas histórias assim, né? Mas agora a sogra Matar o genro É pesado E ela tá feliz como assim, gente? E depois as filhas Enfim, os netos Entram pra conversar com ela E dar o último tchau Antes dela ser presa Enfim, vejam o vídeo Cês viram? Ela pergunta Ele está morto Aí o cara Sim, ela Obrigada, obrigada Tipo, feliz, cara Enfim Me deixa saber Eu odeio quando escuto barulhos Enquanto estou gravando vídeo de terror Mas vamos seguir pro próximo Oi O que você vê primeiro Diz muito sobre a sua personalidade Vou te mostrar uma foto E você me fala o que você viu primeiro Tá É essa foto aqui Tá, eu tô vendo Como se fosse um cachorro ou um lobo Tipo, perna A perna Tipo, a parte do final do corpo De um cachorro ou um lobo Eu vi isso primeiro E vocês? O que vocês viram primeiro? Já comenta aqui Antes da gente ver o resultado Vou deixar pra vocês comentarem Cinco segundos Cinco Quatro Três Dois Um Comentou? Então agora vamos ver O que isso diz Sobre a nossa personalidade Essa foto aqui Você viu primeiro Tipo, o rosto de um cachorro Indica que você é uma pessoa muito lógica Tende a analisar a realidade De maneira muito calma E sensata Mas se você viu o rabo E as patas de um cachorro primeiro Significa que você gosta De resolver as coisas De uma maneira mais criativa Agora olha essa foto aqui Eu gosto de resolver as coisas De uma maneira mais criativa Então Tá bom Nessa aqui eu tô vendo Dois jacarés Dois jacarés Com a boca aberta E vocês? O que vocês viram? Cinco segundos pra vocês comentarem Cinco Quatro Três Dois Um Agora eu também vi uma águia Mas primeiro eu vi o jacarés Então conta aqui O que a gente viu primeiro Vamos lá Se você viu primeiro Dois jacarés Você gosta sempre De ter controle das situações Ser tipo a pessoa que manda Mas se você viu primeiro Uma ave Você não se incomoda nem um pouco Se alguém te fala O que você deve fazer Isso também não significa Que você não tem opinião própria Eu sou jacarezinho Você simplesmente gosta De chegar em acordos Tenha uma cabeça bem aberta E é associável Me deixa saber aqui nos comentários O que você viu primeiro E se tá certo O jacaré eu acho que tem a ver comigo O lobo eu já esqueci o que ela falou Gente, minha memória é péssima Eu sinto que eu sou a Doris Oi, eu sou a Nori Onde? Cadê ele? Uh, uh, uh Ele, ele foi Foi pra lá, foi pra lá Vem comigo Obrigado, obrigado Muito obrigado Não sei de quê Espera aí Para de me seguir, tá legal? Que conversa é essa? Você ia me mostrar Pra onde o barco foi, lembra? Um barco? É Eu vi um barco E passando um tempo de tempo Ele foi Vai pra lá, vai pra lá Vem comigo Espera aí, espera aí O que está acontecendo? Você já me disse Pra onde o barco está indo É que eu sofro de perda de memória recente Oi Não sei se vocês sabem quem é essa menina Mas ela é uma TikToker americana E ela tinha um stalker Uma pessoa que basicamente perseguia ela E o pai dela matou esse stalker Enfim, basicamente esse cara seguia ela Em todas as redes sociais Acompanhava tudo que ela fazia Inclusive ele chegou a comprar algumas fotos dela O valor de 5 dólares Tipo, eram selfies que ela fazia Tipo, hum E vendia, esse cara comprava vários Mas não parou por aí Porque ele começou A ir atrás dos amigos da Ava E ele conseguiu o número dela Só que aí ele começou a ser bem invasivo Começou a pedir fotos mais sensuais Digamos assim E aí ela bloqueou ele de tudo Depois disso ele falou Cara, por favor Me desbloqueia E depositou 600 dólares na conta dela Pra ser desbloqueada Gente, que medo 600 dólares deram o quê? 3 mil reais O povo doido Eu não estava deixando mais ela em paz E aí o pai dela resolveu entrar nessa história Nesse meio tempo Esse stalker chegou pra um dos amigos da Ava E falou que teria vingança Que ele não ia deixar assim E foi aí que ele foi até a casa dela Invadiu a casa dela Ele entrou na casa dela Atirando várias vezes na porta Com uma espingarda, tá? E aí a mãe dela ligou pra polícia O pai dela foi atrás dele correndo Quando o pai da Ava tava indo atrás dele Enfim, ele acabou tropeçando e perdendo ele de vista E aí o pai resolveu voltar pra casa Quando ele voltou pra casa O cara voltou pra casa O que é isso? Véi Eu tô falando pra vocês Eu não posso gravar Gente, eu gravo qualquer tipo de vídeo aqui Eu não escuto nada Nada acontece É só eu tá gravando vídeo de terror Olha que coisa estranha Acontece Barulhos Continua Vamos acabar esse vídeo De começando a arrepiar Aleluia, arrepiei Vamos, continua A casa dela de novo Eles começaram a conversar O pai dela falou Pelo amor de Deus, homem Abaixa essa arma Só que ele não abaixou E pra surpresa do stalker O pai da Ava Era um policial aposentado Se lafcou Atirando contra ele Quando a polícia chegou Eles pegaram Tocaram a lona Que tinha milhares de fotos da Ava No telefone dele Ele era realmente louco nela Enfim, esse caso aconteceu Tem um tempo Só que a Ava resolveu Só se pronunciar Agora pro New York Times Inclusive, se vocês entrarem No Instagram dela Ela dá meio que Um esclarecimento aqui E fala sobre o que aconteceu Enfim, muito Gente, mas isso é uma coisa Muito bizarra, né? Igual aquele caso lá Da Ana Hickman Que um fã Entrou no quarto de hotel dela Eu acho que era, né? E quase Nela, né? Tipo Matou É tipo um pessoal Que fica obcecado E tipo Passa do ponto de ser fã São pessoas realmente Obcecadas E psicopatas E eu tenho um pouco De medo disso Não vou negar Mas graças a Deus Nunca aconteceu nada Comigo E nem vai Porque eu sou protegida Ou ungida Amém Isso aqui é bem bizarro Ava, espero que você esteja bem Você e sua família E se protege, garota Oi Imagina você estar trabalhando Na casa de alguém E isso aqui acontece Só vejam esse vídeo Gente, tô com medo É real, véi Ó, eu tô arrepiando, véi Que estranho estranho Que estranho esquisito Credo Só falta o troço virar Não quero olhar Não quero olhar Não quero olhar Se eu tomar assunto Eu vou ficar tão brava Eu sempre assisto Coisa de terror assim A gente com a mão na frente Enxergando entre os dedinhos Assim Vocês também são assim Ou só eu que sou maluco Em outro De quem que é a casa dessa pessoa A gente que é o dono dessa casa Psicopata desse jeito Moça, não faça isso não Passou ali o trem Vocês viram? Vocês viram o serzinho Gente, eu não ia debochar disso nunca Se você tá doida Eu ia sair correndo o primeiro boneco Porque eu vi isso já ia falar A casa é sua Estou saindo O que vocês fariam Me deixa saber aqui nos comentários O que eu faria é isso A casa é sua, meu anjo Eu tô saindo Eu não vou gravar Eu não vou zoar Eu não vou debochar Eu só vou me retirar Oi? E esse vídeo numa página Eu tenho que compartilhar O que você faria Se a sua filha Ou alguém falasse Isso aqui pra você? Olha as meninas Não, não Eu me importo Minha linda Muita Quais as meninas Minha linda Muitas Muitas Sim E como o sonho? São grandes ou chiquitas? Chiquitas Chiquitas? E como você chama? Vou me dar Muitas Estão gostadas contigo Sim Gente, eu tô com medo Tô com muito medo Pera Ai, meu Deus Mano, a última frase que ela fala A Diana O que aconteceu? A Diana Matou a mãe da menina? De verdade? Gente Esse vídeo Eu tô sem palavras Isso me fez lembrar De uma história, gente De quando eu era pequena Real Tá? Agora eu vou contar pra vocês Uma história de terror real Que aconteceu comigo Eu tava Eu lembro claramente Eu nunca me esqueci desse dia Eu devia ter uns 4 anos Eu tava dormindo Na minha cama, né? Na minha caminha E aí eu Sentia como se tivesse Uma criança Eu tô com Um Tô confortável pra contar Essa história Mas eu vou contar Eu sentia como se tivesse Uma criança do meu lado Aí o que eu fiz? Eu levantei E fui pro quarto da minha mãe Que era a próxima E aí eu cheguei lá E falei pra minha mãe Que eu tava sentindo Tinha uma criança do meu lado E tal Sua mãe era da igreja Então ela orou e tal E eu dormi com a minha mãe Enfim, resumidamente A história foi essa Não quero entrar em detalhes Porque isso aconteceu de verdade Comigo Então Nunca contei isso E não quero tocar no assunto Tá? É só porque essa história Me fez lembrar Esse relato Tem alguns vídeos Que tão falando Que são reais De duendes Passando Tem muita gente Que de fato Tipo Já viu duendes Fala que já viu duendes E acredita Eu não posso falar Porque eu de fato nunca vi Mas se você acredita Já viu Deixa aqui nos comentários Enfim Vê o vídeo Me fala se acha que é real Ah Esse aqui Eu acho que é montagem Olha Não Isso aqui parece montagem Ah Isso eu não sei E aí E aí Porque esse daqui O menino se assustou Ah Mas pode ter sido Qualquer outra coisa Pode ter passado um rato ali E na edição Eles trocaram o rato Por um duende O que vocês acham? Vocês acham que é real? Eu não sei se eu acredito em duendes Assim Às vezes as minhas coisas Somem do nada E eu fico falando Que duendes roubaram Porque tem essa fama De que duendes roubam coisas Mas Não sei Se eu acredito Vocês acreditam? Conta aqui nos comentários Pra mim Tá? Esse é o vídeo de hoje Eu acho que já tá bom De passar susto por hoje De passar nervoso De ficar com medo Então deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta se você quer mais vídeos Desse estilo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau